Amarelinha de volta Deu ruim pra amarelinha galera Quebrou O paralama dela Quebrou o descanso Tomou alguns tombos Tem alguns prejuízos Não sei se alguém bateu na moto Mas vai estar trocando o paralama agora Vamos estar voltando ao original pro lugar Vamos estar dando o descanso dela Vamos começar a arrumar a motoca Muito cuidado na pista Essa amostra aqui toda As carenagem antiga dela Essa daqui zero bala Mas infelizmente Tomou algumas bordoadas Caiu, quebrou ali Não sei se derrubaram ou se caiu mesmo Olha que empurrado Quebrou aqui dela Pra quebrar isso aqui Doideira galera Boy, 150 carburado Uma ótima moto Difícil dar problema Apenas que se derrubaram ou se derrubaram ou se derrubaram